Então, mãe, fala logo, o que você tem pra dizer pra gente? Bom, eu tenho duas notícias. Uma boa e outra menos boa. Qual das duas vocês querem saber primeiro? Bom, se as duas notícias vieram da sua bola de cristal, ou das cartas, ou da borra de café, você pode falar na ordem que quiser, porque eu não vou acreditar em nenhuma das duas mesmo. Tá bom. Deixa eu falar, amor. Então eu vou conversar pela boa. O Zé que apareceu tá na casa do Augusto. O Zeca. Mãe, por que você não avisou isso antes? Zeca. Espera, Rodrigo. Qual é a má notícia, Azul? Você prefere dizer só pra mim? A Lívia não precisa ficar sabendo, fica só entre nós. Obrigada, Rodrigo. Eu adoraria não precisar contar pra Lívia. Mas ela vai ter que saber. E ela vai saber logo, logo. O Zeca, ele não pode nem quer vir morar aqui na pensão. Pelo motivo que nós já sabemos. A pensão foi abençoada. Então ele vai ter que ficar na casa do Augusto. O ônibus de Andrézinho deve estar chegando, Matilde. Não teve nenhuma comunicação de atraso. Graças a Deus. Acho que mais meia horinha de espera eu não sei se eu ia suportar. O meu coração também tá disparado. Sabe quando parece que você tá sonhando? O André de volta. É bom demais pra ser verdade. Esse menino parece que adivinha as coisas. Não tinha hora melhor pra ele chegar. A senhora voltou pra casa do promotor, né? Eu fico mais tranquila. É, não tá nada decidido ainda, né, Lucinha? Mas também não ia receber meu filho no meio da rua. Depois eu quero que ele fique feliz de ter voltado pra terra dele. E não chegar com problema de mãe pra resolver, né? Olha lá. É o ônibus de Andrézinho. Ai, Lucinha. Tô meio preocupada. Filma, não deixa o Andrézinho perceber, não. O que foi, dona Matilde? Tô achando o Andrézinho mais magro. Aposto que ele não se alimentou direito. Mas eu tô achando ele bonito como o quê? Andrézinho. Onde você tá? Mãe, mãe. Até a gente, a gente, obrigada. Mãe, mãe. A força que me fez assim Vem das palavras, lembranças e flores Regadas em mim Zeca, é você, filho. Mãe, você voltou. Se eu voltou, você tá perto de mim de novo. Zequinha! 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 Zeca! Onde é que tu estás, filhão? Oh, filhão! Não me diga que tu estás querendo brincar de esconde-esconde. Tu não achas? Zeca! Godinha! Godinha! Chama o mestre. O que vossa majestade deseja desse seu escravo? Tu, por acaso, viste se meu filho Zequinha saiu de casa? Bem, quer dizer, eu peguei, aí quando eu fui lá pra... Ele voltou pra casa de sua mãe de mentira. Maldição!